Música Olá, meu nome é William, eu tenho 16 anos. Esse projeto me foi indicado pela minha mãe, que havia ouvido falar dele com uma amiga. Então me ingressei nele em 2016. Durante o meu percurso no projeto, fiz os cursos de informática, inclusive fiz todos os níveis, o de manutenção, três vezes, o de inglês, no básico ao avançado, e ainda o de literatura. Por meio do projeto, tive muitas interações com diversas pessoas, cada uma com suas peculiaridades, e em meio a discussões e debates, pude ter um bom conhecimento, além do que nos cursos com relação à tecnologia, eu realmente é onde tive o maior interesse e mais me diverti durante o projeto. Olá, meu nome é Eduardo, tenho 16 anos. Eu conheço o projeto, falando com a minha prima, ela foi em casa, falou com a minha mãe, disse que tinha um projeto novo, que era grátis, não pagava nada. Eu entrei em 2018, ingressei, os meus primeiros cursos foram informática, cita 1 e manutenção de computador. Fiz manutenção de computador duas vezes, fiz o cita 1, cita 2, cita 3, e hoje agora estou fazendo introdução à política, português e o cita 3. Estou finalizando esses três cursos. O projeto mudou a minha forma de pensar e compreender a tecnologia. E por isso, entrando nesse projeto, eu aprendi a mexer em computador e saber mais informações sobre o celular. E etc. E aí E aí E aí E aí E aí Eu iniciei o projeto do CellVip em 2018, já tenho dois anos no projeto. Eu descobri o projeto por meio de um parente que avisou pra minha tia pra me inscrever em um desses projetos pra não ficar em casa sem fazer nada, porque é muito chato. Eu faço informática, violão e o Espaço Maker, mas também tem vários outros cursos, tipo artes, matemática, inglês, teatro e etc, né? Também tem a parte da biblioteca, que serve pra você fazer a sua leitura no projeto mesmo ou se não levar emprestado pra casa, só que tem que devolver, beleza? Já no grupo de música que eu faço, ele me auxiliou bastante pro meu desenvolvimento em composição. Também tem a informática, que me ajudou bastante com edição de vídeo, áudio e imagens, que me auxiliou bastante pros meus trabalhos escolares. Também tem os psicólogos, que me ajudou bastante com o meu desenvolvimento de expressão, né? Pra me expressar melhor. Se você tiver interesse de conhecer o curso ano que vem, se inscreva. Transcrição e Legendas por Querida Criança Legendas por Querida Criança de Deus. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E isso é tudo, ppppppppessoal. Começa agora a primeira edição do programa Vida Plena. Olá, eu sou Gisélia Vieira e está começando agora a primeira edição do programa Vida Plena, aqui pela rádio 94,5 FM. Ao meu lado está a minha amiga Rita Vieira. Boa tarde, Gisélia. Boa tarde para vocês que estão nos ouvindo. Hoje vamos falar um pouco sobre o projeto social do CELVIP, em parceria com a Onda Digital. Nossa primeira entrevista foi feita pela nossa amiga Ana Rita, que conversou com o professor Fábio Rocha sobre o projeto CELVIP. Vamos ouvir? Meu nome é Ana Rita da Silva, eu estou aqui com o professor Fábio. Ele vai falar um pouco sobre esse projeto e o trabalho que ele tem desenvolvido aqui no CELVIP. Bem, eu conheci o CELVIP através de uma parceria formada entre a Universidade Federal da Bahia e a Sociedade Olum. Esse espaço foi idealizado para atender os jovens de Pau da Lima e adjacências. A ideia é que eles tenham uma formação inclusiva para a vida, não só educação profissional, não só educação complementar, mas que eles saiam daqui cidadãos preparados para enfrentar, inclusive, o mercado de trabalho, mas não só. Enfrentar as outras questões tantas que jovens e adultos venham enfrentar durante a vida. Muito bem, aí está a entrevista com o professor Fábio. Eu sou Janice Fontes e quero convidar você, que está nos ouvindo, para escutar a nossa próxima entrevista com um outro professor chamado Lino Costa, que vai falar um pouco sobre a sua participação no projeto do CELVIP. Vamos ouvir? Sou a repórter Nivaldina da Silva Gomes e vou hoje entrevistar o professor de teatro Lino Costa. Qual a importância desse projeto no bairro de Pau da Lima? Ah, tem muita, muita, muita importância. É um projeto que agrega valores aos jovens, os jovens daqui do bairro. Aqui no nosso bairro nós temos uma carência, eu percebo isso, uma carência. Embora tenha escolas públicas, mas acredito que essas escolas, elas não estão, assim, preparadas para receber esses jovens. Há aulas formais, matemática, língua portuguesa, geografia, história, mas falta aquele outro lado, o lúdico. É preciso a gente fomentar, estimular a criatividade. Esse é o grande diferencial, esse é o grande diferencial para o aprendizado, a criatividade. Então, o projeto, ele proporciona isso, essa criatividade, o desenvolvimento da criatividade. Obrigada, professor Lino Costa. Eu é que agradeço, minha linda. Foi um grande prazer falar sobre esse projeto. Para mim é sempre um grande prazer. É uma grande referência na minha vida, esse projeto. E para falar mais do nosso projeto, nada melhor do que ouvir nossos alunos. Vamos escutar agora dois depoimentos de participantes do projeto. Estou aqui com o Lucas Rodrigo. Ele é aluno do CELVIP e vai contar um pouco como tem sido esse período de aprendizado. Eu estou no projeto do CELVIP desde 2016, até hoje com quatro anos. Já fiz curso de informática nível 1 e 2, manutenção, programação, música, artes, teatro. Eu não tinha conhecimento nas áreas de tecnologia, mas através do projeto eu aprendi a utilizar o iOrd, Excel, a desenvolver os aplicativos, a montar as peças da placa-mãe. Enfim, me ajudou bastante a ter conhecimentos. Vou entrevistar Rafael Mota, aluno do CELVIP. Rafael, qual foi o benefício que o CELVIP trouxe para você? Além do desenvolvimento, de criação de amizades, além de acabar descobrindo o que eu quero ser quando eu me desenvolver mais, além dos estudos, ajuda com matérias do colégio que eu tinha dificuldade e além de compreensão de novos assuntos que eu não sabia. Aí está os nossos alunos dando o seu depoimento. E como todo projeto precisa de melhoria, o nosso não é diferente. Por isso, nossa amiga Maria Elza entrevistou o professor Maiali para saber o que podemos fazer para que o CELVIP ganhe mais destaque. Me chamo Maria Elza, juridida assim. Eu queria saber se o senhor teria alguma coisa para acrescentar nesse projeto, que já é bom, para ficar melhor. Meu nome é Maiali Alves, sou professor de matemática do CELVIP. Bom, em relação à educação vida plena, onde eu atuo como professor de matemática, acredito que a estrutura é boa, porém deve-se melhorar principalmente a questão de como administrar, principalmente nas partes da inscrição, que é quando a gente tem um maior problema de organização, então tem um sistema informatizado de inscrição. É uma forma ideal de a gente sempre controlar quem passou pelo projeto, estabelecer estatísticas do perfil das pessoas que entram. Então seria muito interessante a gente informatizar essa parte, né, para aquisição de dados e porventura fazer pesquisas na Pau da Lima em relação com a educação dos nossos jovens. Também informatizar outras áreas, como a biblioteca, por exemplo, ter um sistema já bem informatizado. Então acho que seria interessante. Valeu, Maiali! E assim a gente finaliza o nosso primeiro programa, Vida Plena. Ah, que peninha! Quero agradecer a você que esteve nos acompanhando até agora do outro lado do rádio, e quero também parabenizar a todas as minhas amigas locutoras que constituíram esse projeto fantástico e que me convidaram para participar também. Um forte beijo no coração de todos e até a próxima! Eu não quero mais mentir Usar esquinhos que só causam dor Eu não enxergo mais o inferno que me atraiu Dos cegos do castelo me despeço e vou Até, até encontrar Um caminho nunca Eu sou Dos cegos do castelo Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Começou. É o primeiro com o segundo. Calma aí, vocês estão fazendo errado. É do daqui, ó. Tá certo. Tem certeza? Não. Ali, ó. Tá certo. Não é um beijo? Tá certo. Eu espero. Passa você! Tá. Porque tem que dar um fio ali, ó. Ó, mãe. Olha isso, tá vendo? Oi. Olha esse beijo. Cada um que tá teassa. Ó, mãe. Tudo bem. Um estero praia, falei. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Fiu. Ech�도 de desовой A CIDADE NO BRASIL 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 O curso foi muito importante pra minha carreira, aprendi sobre segurança da internet, as páginas seguras, sites, tem Valber, Ana e os professores, eles me ajudaram bastante, foram companheiros, foi muito legal essa experiência. Boa tarde, o meu nome é Altair Amazonas e Silva, Marrita Nuri. Afonso é Rude Rodrigues. Águida Silva Bragaça. É Dinolange Aliveira Queiroz. É Dinolange Aliveira Queiroz. É a ideia de Aliveira de Figueiredo. Como foi que a senhora chegou aqui no projeto do Onda Digital? Através do CAPS, a B. Através de uma colega do curso de Escritura Intentiva. Através da minha amiga. Através de Valéria, nossa professora. Através de Valéria e de minha amiga e colega Idete. A senhora gosta das experiências aqui? Gosto. Muito, muito. Conte um pouquinho da sua experiência aqui no Onda Digital. O que a senhora já aprendeu? Ah, já aprendi um monte de coisa. Mandar, tirar foto, mandar... No Zap Zap eu já sabia ir, mas não sabia fazer tudo que o Zap Zap pode fazer, né? Aprendi muita coisa, muita coisa que eu não sabia no Zap, que eu não sabia fazer no Face, que eu não sabia fazer no Instagram, entendeu? Aprendi a enviar figurinhas, que era uma coisa que eu gostaria, tinha vontade de fazer. Eu não sabia nada de celular. Sabia atender, porque eu sempre tive celular. Atender e falar, mas nem se tratando de Zap, Face, Instagram, gravar, nada disso. Eu só me via pedindo aos outros. E hoje eu já sei quase tudo. Antigamente eu só sabia malmente atender o telefone. Hoje eu já sei passar Zap, já sei filmar, tô aprendendo a entrar no Instagram, e por aí vai. Aprendi tanta coisa que eu não sabia, porque minhas netas sabem, mas elas não têm paciência de ensinar. Aí eu já aprendi aqui a filmar, a falar com pessoas distantes, falar, ver e elas me verem. Um monte de coisas. Eu não tinha tanto esclarecimento assim, quanto ao uso do Facebook, do Instagram. Inclusive no WhatsApp também, porque eu tive o WhatsApp na primeira versão. Há muitos anos eu fiquei sem celular, e agora que eu peguei esse, né? Aí foi logo quando eu vim pra aqui. Aprendi muitas coisas. Eu telefonar, como a menina me ensinou. Como é sua relação com os colegas, com os monitores? Maravilhosamente bem, com todo mundo. Inclusive com Valéria, né? Todos os instrutores que já passaram por aqui, vocês que estão na fase agora, né? São muito pacientes, muito educados com a gente. Nos ensinam de uma maneira assim, que só não entende quem não quer. E o bom é que a gente aprende aqui, ensina lá fora. A gente tem muito, assim, no ônibus mesmo. Eu vi pessoas ali lutando, e aí, poxa, eu sei fazer isso, eu vou ensinar. Então foi maravilhoso assim. Os professores são pacientes, eficientes, e tratam a gente muito bem, com muito carinho. Estou muito satisfeita. É um lugar muito bom. Me distrai muito, porque eu saio de lá de manhã, só chega à noite. Põe a mensagem que você quer deixar aqui para a gente. Que vocês continuem assim, tanto para a gente, como para outras pessoas, deixar para vocês. Que vocês continuem sendo do jeito que vocês são. Que o amor e a humildade andam lado a lado com vocês. Mesmo depois que vocês se tornarem, vocês continuem sendo essa mesma pessoa, essas pessoas que estão sendo agora com a gente. Com muito amor e muito carinho por nós. Mas eu deixo essa mensagem para a turma jovem. Que estude. Porque essa faculdade aqui é uma coisa mais linda. E deve ser aproveitada por essa turma jovem. E procuro estudar para poder enfrentar e vir aqui para uma faculdade. Um beijo, um abraço, todo o carinho do mundo. Adorei conhecer vocês. Adorei estar com vocês. Bom dia. Boa tarde, meu nome é Marlucia Oliveira dos Reis, sou conhecida como Mara, sou redutora de danos da Aliança e Reacção de Danos, parte contra o Valcante, é um projeto permanente da Universidade Federal de Medicina. Hoje eu estou aqui, é muito agradecida com o pessoal da Onda Digital, essa galera maravilhosa que abraça a gente através de água, que é o nosso psicólogo, que possuiu essa vaga que a gente está também aqui, a gente deu uma turma na segunda, uma turma na sexta-feira. Então é isso aí, gente, é um trabalho maravilhoso que vocês estão desenvolvendo para a sociedade e eu fico muito feliz com o destaque de vocês, alunos, que é a Ana Paula, João Vitor, Gézé e Andressa. Esses meninos são maravilhosos, dão atenção ótima para a gente, faz um trabalho bem diferente assim, ensina com calma, com tranquilidade, pega até na mão da gente para poder colocar nas letras. É incrível, eu gostaria muito que todas as pessoas tivessem oportunidade de ter essas pessoas fazendo esse trabalho. que pensem que esse trabalho não poderia ficar só aqui dentro da faculdade, ele tinha que sair, expandir para as escolas, porque é um trabalho muito importante, muito lindo. Vocês estão de parabéns, parabéns a equipe, essa é principalmente que eu estou agora. Meu nome é José Carlos de Andrade, em primeiro lugar, tarde e santa tarde, uma boa tarde. Estou fazendo parte pela sexta-feira, com a equipe, com a Ana Paula, com a Andressa, com o Rio de Janeiro, 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 com o Rio de Janeiro. Eu gosto de aprender porque é uma coisa que eu não fiz na minha infância, na minha juventude, nunca molhei esse negócio, agora graças a Deus estou aprendendo e assim, uma pontuação de uma forma ou de outra, estou aprendendo já um pouco. Estou aprendendo muito no celular, porque aprendi através deles, me ensinaram a mexer no celular pela internet, tudo como é que se faz, tudo. E eu estou gostando e quero continuar, aprender mais, cada vez mais, e isso está fazendo parte, é uma terapia para mim, que eu adoro fazer. Eu adoro fazer essas coisas, porque nunca fiz no passado, estou vivendo bem, graças a Deus. A turma aqui estuda educadamente bem, ensina bem, tem paciência com a gente, a gente fica, pergunta as coisas, ela responde direitinho, não tem APGI, não tem pressa, não tem nada, tem mais paciência, né? E assim, eu agradeço a Deus, obrigado ao Senhor por ter colocado essas coisas boas na minha vida, o que está acontecendo agora, né? Tarde santa é santa tarde, uma boa tarde. E assim, eu agradeço a Deus. Tarde santa, meu nome é Afonso, eu dei meu nome aqui como vôde, e eu só saio daqui como tudo é, ainda vou estudar aqui muito mais, já aprendi bastante com essa menina aqui, e as outras todas. A vaca tolada é, a vaca tolada é, a vaca tolada é, eu não sei o nome, esqueci, vou esperar ela me dizer, onde é que ela está? Eu telefone para o povo, já falei com minhas filhas lá em São Paulo, isso foi muito bom, porque eu não sabia de nada, e assim, vou levando a vida aqui no curso da Onda Digital. Nós viemos para aqui sempre para progredir, aqui no planeta Terra. Então, veja bem, tudo novo, então, só faz acrescentar ao ser humano, não importa a idade. O importante, não é só a aprendizagem da informática que vocês trouxeram, é muito bom, mas ter esse lado da pessoa, conviver, porque nós somos animais social, então, é importante a convivência, e cada vez aprendendo mais, para a memória ficar cada vez mais ativa. Aprender, para mim, está um pouco difícil, porque eu já estou com a cabeça ruim, minha cabeça não está mais de aprender. Mas eu gostaria de aprender, e fiquei muito grata, agradeço a Deus, o que eu tenho aprendido. Aprendi a usar o aplicativo, aprendi a usar o aplicativo, descobri como é que vocês usam o aplicativo, e achei isso interessantíssimo, muito interessante. E já orava com vocês, e já orava muito mais pelo que eu aprendi hoje, a menina me ensinava a tirar fotografia no meu celular. As aulas de vocês é uma coisa útil, tanto para o idoso, quanto para o jovem, para todo mundo, a comunicação. Isso eu estou me sentindo falta dela, né? Embora as aulas de vocês são bastante boas, mas eu gostaria que eu conseguisse mais ainda aprender, de me ficar livre, de me comunicar com meus filhos, é tudo isso eu estou em dificuldade. A gente, mesmo na velhice, precisamos se comunicar com as pessoas, aí mesmo mudamos de estado, até de país, do Brasil para um outro estado. Eu estou satisfeita com o que eu aprendi, e faço questão que, de fato, eu tento dessas alinhas para me orientar, porque eu aprendi pouca coisa, porque foi nesse celular pequeno, assim, aprendi muito melhor por isso, porque não foi uma relação em grande. Eu gostei das aulas porque me ajudou a desenvolver mais a aprendizagem de ligar e desligar, de enviar, de tirar foto, de gravar o vídeo. E aí me estabilizou mais um bocadinho, às vezes eu estou mais segura, às vezes eu estou mais insegura, mas ajudou mais eu me desenvolver, me distrair um bocadinho com as coisas mais necessárias que eu preciso. Sou feliz da vida, quando eu vejo vocês, meu coração bate, eu chego de ficar quieta, porque é alegria. E vocês nos ensinam, vocês nos encorajam, vocês nos alegam, e até nos alimentam, gente. Vocês trazem da casa de vocês, merenda, suco, tudo. E por as palavras e os ensinamentos de vocês, que dê uma boa fé a vocês, a família de vocês todas, mas que para o ano, sempre que vocês quiserem, volte. Se não vier essa turma, vem outra. Mas vocês, sempre apareçam aqui, dê um pulinho aqui para ver a gente. Mesmo que não tenha nada para dar a vocês, tem uma palavra. E essa palavra é o agradecimento, e que Jesus abençoe todos vocês. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder... O que é que a Havaiana tem? Tem doce de seda, tem, tem Tem brinde de ouro, tem, tem Corrente de ouro, tem, tem Tem pão da corda, tem, tem Tem bata rentada, tem, tem Pulseira de ouro, tem, tem Tem saia emplomada, tem, tem Sandária enfeitada, tem Tem graça como ninguém O que é que a Havaiana tem? O que é que Havaiana tem? Quando você se quer quebrar, caia por cima de mim Caia por cima de mim Quando você se quer quebrar Caia por cima de mim Caia por cima de mim O que é que a Bahia não tem? 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 Oi, caro Só vai ao bom dia Quem me tem Um casário de ouro Uma palma pra cima Mas quem não tem balangantã Não vale um bom fim Hoje 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 não vale um bom fim O que é que a Bahia não tem? Cê sabe, caro, diz Tem toro de pesquisa, tem, tem Tem brinco de ouro, também tem Corrente de ouro, tem, tem Tem pano da costa, tem, caro Tem vada de ringa, tá, tem Pulseira de ouro, também tem Tem, 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 tem Tem, 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 tem São, tchau, limpeu, e pra bater Tem, 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 tem Olá, meu nome é João Lucas e tenho 16 anos. E o meu é Ana Luíza e tenho 11 anos. E hoje vamos falar um pouco sobre a semelhança entre o ser humano e o computador. Você já parou para pensar no quanto somos semelhantes aos computadores e o quanto eles desempenham funções realizadas por nós? Pois bem, o computador foi criado a imagem do ser humano. Por exemplo, existem pessoas altas e baixas, uns são mais cheinhos e outros mais magrinhos, de diferentes cores. Do mesmo modo, existem computadores de diferentes tamanhos, diferentes cores e diferentes formas. Já o corpo humano é formado por várias partes, órgãos, tecidos, ossos e o computador também. O caso do esqueleto, por exemplo, dá suporte a todo o corpo, por isso precisamos nos alimentar para ter energia durante todo o dia. E é isso feito pela boca, que serve tanto para isso quanto para falar e emitir outros sons. E o coração, por sua vez, bombeia o sangue para todo o corpo e o cérebro nos faz pensar e nos traz lembranças. Já a pele nos protege contra as agressões do meio ambiente. Com os ouvidos, podemos ouvir os sons à nossa volta. Com as mãos, tocamos e agarramos as coisas. Escrevemos e abraçamos quem gostamos. Assim como nós, o computador também possui essas características. Vejamos. Nós temos um corpo no qual podemos tocar e através do qual conseguimos sentir um da nossa volta. Os computadores também têm, além de possuir peças físicas nas quais podemos tocar. E a gente tem como exemplo a placa-mãe, que faz papel de esqueleto onde todos os outros componentes se ligam. Já o estabilizador pode desempenhar tanto a função do coração como também ser nossa fonte de alimentação, pois ele que fornece a energia elétrica que o computador precisa para funcionar. O CPU é o nosso cérebro, onde se encontra o processador, o que é responsável por controlar todas as outras partes do computador. A caixa da CPU funciona como a pele do computador, pois protege-o da umidade, poeira, etc. As caixinhas de som são os nossos ouvidos, pois através delas que escutamos os sons emitidos pelo computador. Com o teclado, podemos escrever e com o mouse, podemos agarrar e mexer, como se fossem as nossas mãos. E não podemos esquecer dos fios que conectam todo o computador e que se assemelham com as nossas veias e artérias. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado. E até a próxima! E até a próxima!